Boa noite a todos. Boa noite. As atenções da celebração de hoje são, pela conversão de Jair Wilson, pela saúde de Dona Antônia, de toda a sua família, em especial seus filhos Jair e Jardim. Pela recuperação da saúde de Dona Antônia, pelos estudos de todos os filhos de Sandra Alves, pelas mães de Dona Antônia, em especial as mães dos filhos de Dona Antônia. A recuperação da saúde de Lila, Francisco, Anônio e Sérgio Geral, Paulo, pela paz do caminho do Cardone, pelos negócios da família e pela viagem do Salão. Agradecimento pelas graças alcançadas. Pela saúde de Nandir Martins Soares. Agradecimento pela passagem da Universidade de Albuquerque na Arminha e pelas noites. Pelas aulas de São João Maria Júlio e pelas aulas de Cundatório. Sexto menino da paz. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos orienta a receber com gratidão o amor que Deus nos ama por virilho e a repartir com generosidade este amor com o nosso próximo. Comemoramos também o Dia das Mães, que encontra na Virgem Maria um momento de doação, de presença silenciosa e amorosa na vida da família. Fiquemos de bem, iniciamos a nossa celebração e cantando enquanto entrarmos no período. Amém. Cristo ressuscitou a vitória, venceu a morte com amor, amém. Amém. Cristo ressuscitou a vitória, venceu a morte com amor, amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós eleitos segundo a presença de Deus Pai e da santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção das pessoas do seu sangue, graça e paz que sejam concedidas afirmando em mim. Bem-vindos e benditos todos nesta nossa celebração, que hoje, especialmente, contemos as mães presentes, as mães que estão em casa e a casa se gestão na glória de Deus, para que vencer na infinita misericórdia do Pai e encontrem a paz atribuída. Amém. 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 Vossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos possui, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Caros irmãos, Cristo ressuscitado está no meio de nós e nos promete enviar o seu Espírito para que sejamos colaboradores na construção do seu reino. Possamos a palavra de Deus com atenção. Amém. 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 O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida ou bem-vindo. Isto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho. Convite-nos de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia. O Senhor esteve conosco. Ele está bem de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos abri. Permanecei no meu amor. Se guardar os seus pensamentos, Eu amarecereis com o meu amor, Assim como eu, do aldeiro de montamento do meu Pai, E permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, E a vossa alegria seja o que eu. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos abri. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida para os amigos. Vós sois meus amigos, Se quisermos, eu vos mando. Já não vos chamo servos, Pois o servo não sabe o que fala o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, Porque eu virei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fosseis vós que me escolhesteis, Mas fui eu que vos escolhi, E vos desliguei para índios, E para que produzais fruto, E vós fruto pela bênção. Porque então pedi-lhes ao Pai, Em meu nome, E ele vou-o conciliar. Isto é, Porque vos obedei, Amai-vos uns aos outros. Palavras da salvação. Glória a vossa, Senhor. Qual é a tema central de toda a liturgia da palavra hoje? Amor. Amor, né? Amor. Este amor, Ele nasceu em quem? O Pai. O Pai. Então, não é porque nós amamos a Deus, Porque nós merecemos. Nós amamos a Deus, Porque Ele primeiro nos amou. Antes que nós, como diz o profeta Isaías, Antes de nós existirmos, Deus já nos amou. Porque para Deus, Tudo é presente. Quem nasce daqui a 100 anos, Deus está vendo. Para Deus não tem passado, Não tem futuro. Tudo é presente. Então, como diz na primeira leitura, Pedro, Se nós Dermos prestar atenção, Nós vimos que Pedro Se dirigiu a um povo Que não era considerado Judeu. Era pagão. Era fora Da lei judaica. No entanto, No entanto, Ainda não tinham sido batizadas. Veja o meu detalhe. Não tinham sido batizadas, Mas apenas receberam a mensagem que Pedro levou. E o que aconteceu? Nunca se foi. O Espírito Santo tomou conta das pessoas. E todos aqueles que estavam lá puderam presenciar. De que maneira? Da mesma maneira que o Espírito Santo agiu Quando desceu sobre os apóstolos de Maria Santíssima no cenário. Ali também, da mesma maneira, O Espírito Santo tomou conta de todos aqueles que estavam ali Recebendo a palavra de Deus. Aí Pedro tomou uma palavra, dizendo Como poderemos negar o batismo Se o Espírito Santo já tomou conta de Deus? Quem somos nós para negar o batismo De quem já recebeu o Espírito Santo? E por isso, todos foram batizados. A manifestação de Deus em nós Não é por aquilo que nós somos Ou por aquilo que nós fizemos Ou pelos pecados que cometemos Mas o amor de Deus vem sempre e gratuitamente No momento em que nós abrimos o coração E, digamos, tomamos conta de Deus A partir desse momento Quando nós nos entregamos totalmente a Deus Deus toma conta do nosso coração O que acontece hoje em dia Toda gente diz que Deus não atende Porque O próprio Jesus disse Vós não são desatendidos porque não sabeis pedir Tudo aquilo que nós pedimos Em detrimento do nosso irmão Ou de alguns dos nossos irmãos Deus não atende Porque Deus é justo Deus sabe tudo aquilo que Deus faz bem Nós não sabemos Muitas vezes nós pedimos alguma coisa E não nos vai fazer bem E Deus não nos atende E nós nos inconformamos Achamos que Deus não quer Cumprir as nossas orações Mas se nós entregarmos No amor de Deus Todas as coisas Aí, como diz o Evangelho No final Tudo o que pediu Seu Pai Ele costuma se der Porque, como diz o Dom Alberto Uma explanação que ele fez ontem Na canção mal Não é o fato De você estar Rezando E aí vem um monte de coisa na cabeça Que a operação não seja boa Porque tem momentos E a gente estava E por isso E o pensamento está Não sei aonde Acontece muito Comigo acontece Não sei que Eu não sei se São mais santos do que eu Não acontece com vocês Quando se concentram na oração Vocês só pensam aqui Comigo é difícil Mas acontece bem No pensamento O ar Quando vê A gente está distraída Está fora daquilo que está Rezando Você reza o Pai Nosso Automaticamente Você reza a Ave Maria Também Sem pensar Naquilo que está Dicindo Esta oração Tem valor Por um tempo Se nós colocamos Jesus na frente Ela tem valor Sim Porque quem reza Para nós É o próprio Jesus Cristo Tudo que a gente faz Colocando Jesus Na nossa frente É Ele que abraça Aquilo que nós precisamos Então não precisamos fazer Muitos pedidos Não Porque Ele sabe Tudo que nós precisamos Basta pedir Rapidamente E o resto Também Se nós Formos sinceros Nesse amor Que Deus manifesta Conosco Sempre Ele nunca Recusa De nos amar Nunca Deixe de nos amar Apesar De todo O nosso Afastamento De todo O nosso Ficado De toda A nossa Inglaterra De pensar As coisas De Deus Como Humanos Deus Sempre Está conosco Coloquemos Jesus Cristo Que dirige A nossa vida Tudo que nós Fizemos Será coração Mesmo Quando nós Pecamos A graça De Deus Vem Para que nós Nos reergamos E se desligamos Novamente Aquilo que é Verdadeiro Este é o Verdadeiro Amor O amor Que o Pai Nos deu Gratuitamente Tanto É tão Gratuitamente Que entregou O Seu próprio Filho Para que nós Pudéssemos Seguir O caminho Por isso Que Jesus Diz Aqui Eu Os chamo Amigos Porque Vós Vos Deis A conhecer Tudo O que O Brito Meu Pai Então Ele veio E cumpriu Perfeitamente A missão Que ele tinha Para com a humanidade Transmitir A vontade Do Pai Transmitir O amor Do Pai Não Não Que Deus esteja Sempre Colocado Na nossa vida No nosso caminhar Nunca Nós Tomarmos Por iniciativa Própria Ir Caminhar Servir Mas Sempre Colocar De manhã Cedo Jesus No nosso Caminhar E Não Todas As coisas Que nós Fazemos Se Que nós Não Ação E se Nós Pecarmos Deus Será misericordioso Que nos Concede Entendermos Melhor Isto Que nós Acabamos De ouvir Nas leituras De hoje Sobre O nome De Deus Só Pode amar A Deus Quem conhece A Deus Conhecendo A Deus Sabe Que Deus É amor E se Deus É amor Esse amor Ele nos dedica Tentamente A cada De nós Indivíduamente Se pensarmos Um pouquinho A gente Ficaria Caburado Nesta vida Porque nós Somos Diante De tanta Bordada De Deus Nos Fracassados Mas Pela misericórdia De Deus Nós Alcançaremos Os píncaros Da glória Neste mundo Não é no outro Aqui na terra Nós poderemos Alcançar Os degraus Mais altos Da eternidade Se lá Existe Degraus Porque eu vou Ir lá E não sei Mas Mas a perfeição Da nossa vida Está Está Completamente Está Totalmente Ligada Ao amor Que Deus Quase Connosco E quando nós Reconhecemos Esse amor Fora Fora Retribuídos Então Essa É a Recíproca Faz com que A nossa vida Seu Fala Uma Conversão Diante dessas Colocações Pudê Transmitir um pouquinho Da mensagem Que a Segura Nos Concebe Hoje Fiquemos em fé Que Deus Tivemos em fé Sobre um pouquinho Pudê Pudê Crucificado Morro E Sepulcado Desceram Ação Dos Mortos Ressuscitou O terceiro Dia Subiu Os Céus Está Certado Da direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vida Jogados Vivos Dos Mortos Pudê O Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na Ressurreição Da carne Na vida Terra Amém Deveremos Nossa Significação A Deus Nosso Pai Que nos escolheu E seu filho Jesus Cristo Dizendo com fé Ouvir Senhor A nossa Pé Ouvir Senhor A nossa Pé Ouvir Santo Padre Santo Francisco Para ter O amor Cristo Contra No Liviano Da Igreja Nossa Pé Do Contra A Pé Ouvir Senhor A nossa Pé Pé Pelo 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 Pouco De todas Nações Para que Viva Uma paz Na fraternidade E que Ninguém Seja Discriminado Ou Excluído Rezemos A Senhor Ouvir Senhor A nossa Pé Pé Todos Vos Aqui Reunidos Para que Saibamos Pedir Humildemente Perdão A Deus Velas Enfim Que Esquecemos O amor Não Acreditamos No amor Ou não Testemunhamos Os sinais Do amor Rezemos O Senhor Ouvir Senhor A nossa Pé 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 Maria Mãe Jesus Cristo Abençoe E proteja As nossas Mães E nos ensine A vivenciar E entre Tentudo O Tentudo Amor Nosso Exentor Dizemos Ao Senhor Ouvir Senhor A nossa Pé Pé Por esta Comunidade A menina Misericórdia Divina Encontre E Encontremos O verdadeiro Amor Para Sentir Jesus Diz O amor Que Nosso Comunitivo Ouvir Senhor As Nossas Ofereças Juntos Deus De Amor Ouvir Hoje A Coração Dos Vossos Filhos Que Se A Resurreição De Jesus Cristo E Fazer Que o Dom Do Vosso Espírito Guarda Em Nós A Memória Sempre Viva Do Que Ele Diz E Ensinou Seus discípulos Ele Que É Deus Convoso Na Unidade Do Espírito Santo Amém Bendito Sejas Ó Rei da Glória Ressuscitado Senhor Da Igreja Aqui Trazemos As Nossas Ofertas Vê Com Bons Olhos Nossas Húmildes Ofertas Tudo Que Temos Seja Pra Ti Ó Senhor Vidas Encontram Vida De Deus Gente Senhor Tua Que Se Mola Aqui Trazemos As Nossas Ofertas Vê Com Bons Olhos Nossas Húmildes Ofertas Tudo Que Somos Seja Pra Ti Ó Senhor O Nós sabemos que na celebração da Eucaristia Depois Depois Do Câmbio De Câmbio O Sacerdote Faz Oração E Depois Vem O Hino E Louvoro A Deus Que A Sintem Graças A Vem O Sintem Graças Vem É A Vem A A A A Amém. Amém. Para que o mundo cultivar e governar. E assim nos alegremos com a presença daquele que morreu e ressurgiu. E unidos no seu corpo, nós seremos, pela santa unção do seu Espírito. Pela santa unção do seu Espírito. E agora, com Maria e os teus santos, com todos que partimos desta vida, invocamos o teu nome santo e grande, com a oração que aprendemos de Jesus. Com a oração que aprendemos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dará hoje. Perdoarás as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixe sair em tentação, mas me trago do mal. Amém. Pois nós também, com o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, salvemos nos livros da paz. O cheio de Deus. O que você tem ofendido? O que você tem ofendido? A paz. O que você tem ofendido? O que você tem ofendido? Obrigada. Ótimo. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá cedo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, o nosso filho é que entrei sem ser morado, mas dizem uma palavra e sereis sábado. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Então está o número 34. O corpo que era dEle, eu comerei agora, o sangue que era dEle meu será. A vida que era dEle, eu viverei agora, o sonho que era dEle meu será. A farinha molhada na água é o pão, a farinha molhada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender, quem não comer não viverá. O corpo que era dEle, eu comerei agora, o sangue que era dEle meu será. A vida que era dEle, eu viverei agora, o sonho que era dEle meu será. Muita uva amassada no pé é o vinho. Muita uva amassada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender, quem não beber não viverá. O corpo que era dEle, eu comerei agora, o sangue que era dEle meu será. A vida que era dEle, eu comerei agora, o sonho que era dEle meu será. Sábado, domingo que vem, lá na Rainha da Paz, o dono Sérgio vai estar lá. Vai estar na Rainha da Paz para, dizer assim, abençoar para, não é a palavra abençoar, mas para a dedicação do altar e do presbitério, que foi construído com o dono Sérgio, para dar uma bênção especial, quem quiser ir até lá, é na Missa da Sérgio. A Missa da Sérgio. A Missa da Sérgio não vai ter Missa às 20 horas da Patriz. E ninguém errou. Então, só se acelerar aqui, lá na Rainha da Paz, vai haver uma conflaternização aí com o seu visto. E no dia 30, no outro domingo, vai ter a celebração da Patriz. Eu, como, com esse ato, este ano eu estou me ausentando da Catequese da Patriz. Eu vou ficar um pouco mais com a família, né? Porque sempre no sábado, aqui, no domingo, lá, não tinha nem como sair do dia de volta, não. Então, agora, no domingo, a Rainha da Paz para poder dar uma saída mais descansada, visitar algumas igrejas, etc. Mas, hoje também está sendo, já está encerrando a homenagem às mães com o café colonial lá na Patriz. Então, são lá os movimentos em que a comunidade será manifestar, vamos dizer, um pouco desse amor que Deus nos dá. O amor comunitário é um forte momento de a gente sentir-se irmãos e, principalmente, amados por Deus. Porque, Deus, Jesus, Ele fez muitas vezes a oração espiritual. Ele sempre tirava de uma montanha para a amizade. Mas, Ele deixou de entrar. Mas, Ele deixou de entrar. Onde duas ou mais estiverem de um nome, eu estarei em meio delas. Então, Ele está aqui. Toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, com duas ou mais, Ele está aqui. Quando nós a rezarmos em casa, convote o Espírito Santo para que esteja conosco, esteja conosco em um momento de oração. Um momento de oração espiritual. Duas ou mais. Então, a família, muitas vezes, tem mais pessoas. E é necessário a gente rezar a família. É necessário. Para que, não só, haja uma outra maneira de pensar das coisas de Deus, mas, para nos santificar. Para mostrar que nós amamos a Deus, retribuindo ao amor que Ele nos deu na vida. Tá bom? Amém. 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 Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Em comparável, mãe Guardai-me, defenderei-me Como filho e propriedade consomem Como filho e propriedade De vossa, amém Vamos cantar os parabéns Para nós, vamos cantar os parabéns Uma felicidade Muitos anos de vida E promando a nossa escala As cúpulas E mostra o verdadeiro caminho A todas as mães Que já demonstra o grande amor Que tem nos bíblios Mas que Nossa Senhora Foi a mãe das mães Mostra o caminho E o verdadeiro amor A todas as mães O Senhor esteja entre nós E Ele está entre nós Deus, que pela responsabilização De seu Filho Único Vos deu a graça Na redenção E nos abertou Como filhos e filhas Vos conceda A alegria da bênção Amém Aquele que por sua morte Vos deu a terra A crueldade Vos conceda Por sua graça A herança e a terra Amém Que vivendo agora Abertamente possais no céu Um dia goza a Deus Para o qual Ver a fé Já ressuscitaste Do latismo Amém Graças a Deus Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Boa noite Boa noite